Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Monster Hunter World, show! Vamos enfrentar o bichão lá na arena, né? O personal, arena, o cartãozinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos para o pau, né? É, só isso. Não tem nada para usar não, só... Vou chegar descartando, mano. Não deixou não. Não deixou nem nada para usar não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Esses dois já atacam a barra do Senhor Vamos lá. 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 Caralho! Caralho! Porra! Caralho! Ganhap! Caralho! Vamos lá. 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 Vamos lá.